Terminou nesta tarde a feira de saúde que beneficiou mais de duas mil famílias. A campanha de consultas médicas e medicamentosas que aconteceu no bairro da Madeira, distrito urbano da Maianga, numa iniciativa da Jucarente. Dona Maria Domingos sofre de dores de coluna, logo que apercebeu-se das consultas gratuitas, não hesitou em efetuar uma consulta. Vim aqui fazer uma consulta, me recebem com uma boa vontade. Coluna, dobras pernas, tem uma lombriga aqui ao lado que está a me chatear, eu fiz, e vão me dar o medicamento para me tomar. Valéria Camami, moradora da zona, considerou que a feira chegou no momento oportuno. Eu acho que esta feira veio num bom momento, visto que temos insultos de várias doenças, principalmente o insulto da tosse, a gripe, que se levantou ultimamente nestes dias, e com esta feira veio para gratificar mais uma vez o povo angolando. Já para Sheila Patrícia, chefe do banco de urgência, adiantou que durante a feira foram realizados vários exames médicos e que a hipertensão arterial é a mais frequente nesta sessão. A avaliação que eu posso aqui fazer até o exato momento é que atendeu-se mais de 2 mil e tal utentes, dentre eles crianças, adultos, população geriátrica e gestantes também. Dizer que a nossa feira atingiu várias áreas de saberes, áreas de saberes como tivemos consulta onde se fez a triagem clínica, tivemos áreas de rastreios, fizemos rastreios de glicémias, rastreios de dengue, rastreio de chikungunya, rastreio da malária e rastreio de serologia, propriamente HIV. Fizemos também a área de planeamento familiar, tivemos a área de estomatologia, tivemos a área de estomatologia, tivemos a área de nutrição, tivemos a área do PAV e tivemos a área de farmácia também. Dizer que uma das patologias mais frequentes aqui foi o nível de hipertensão arterial. Para o presidente da Jucarente, José Gombo, neste último dia de feira, prometeu que o trabalho vai ser contínuo. O desafio é lançado à saúde, no seu geral, para que as ações contínuas começam. Aqui há que haver muitas ações de sensibilização, porque as famílias desconhecem, na verdade, primeiro dos problemas essenciais para a nossa saúde. O despejo das águas ficou normal, das sobras de comida, enfim, estamos num ambiente como se tivéssemos num galinheiro. E precisamos separar, porque é triste. Eu vim para aqui, vivo num prédio onde eu nunca vi a despejar em água e aqui vejo que é normal. Águas depois das louças serem levadas. Por isso é que temos um trabalho árduo, é preciso que o sistema da saúde funcione nesta comunidade. E aí sim, eu vou solicitar novamente, enquanto parceiro do Estado, andar mais um pouco para os órgãos de direito.